Salve, salve rapaziada, Carlyzinho aqui na voz, vim passar uma visão pra vocês, tropa Posto vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? Então já se inscreve, deixa o likezão, compartilha pra geral Lembrando vídeo de emuladores, otimizações e tal no PC, questão do Free Fire e até o RPzinho ali que eu tô começando a jogar agora, valeu? Sempre vou postar esses vídeozinhos curtos aqui pra vocês sobre clipadas, muita coisa top Então deixa o like, se inscreve no canal e me acompanha nas lives todos os dias na Booyah e D350127, tamo junto, é nóis!